E aí galera, estamos de volta com o teste agora Depois de muitos rumores sobre a GTX Titan 550 Não rodar a Battlefield no Ultra A gente vai testar agora Esperando download, porque a minha internet está um pouco lenta A GTX Titan Que é a 550, ela é uma placa de custo-benefício Ótimo para você que não quer gastar muito dinheiro para estar rodando alguns jogos Então a gente vai vir aqui agora em configurações Aqui está em customizado Vamos botar tudo no Ultra Em aplicar E agora vamos testar A gente vai testar Vamos ver se o que dá pra jogar dá Nem muito lag não fica Fica bem dizer normal se der algum bug é da minha internet Dá pra ver a movimentação real Vamos jogar aqui uma granada pra ver Vamos ver Vamos ver Então pessoal no Ultra ela roda 30 fps Dá até pra rodar dependendo da sua configuração do seu pc Agora se você não tiver um pc não tão potente Então aí eu não recomendo você estar rodando no Ultra Pois pensei que eu estou rodando Tem 8GB de RAM DDR3 E tem um i5 2500 K Aqui é na configuração que eu rodo Então aqui a gente dá pra deixar tudo no Ultra 2X e 2X Que é a resolução Essa é a ideal Tudo certinho Pronto Aqui a gente aplica E a gente vê que fica a mesma coisa do Ultra Então roda no Ultra De boa Dependendo do seu pc Aqui não dá pra eu jogar direito porque eu estou usando somente uma mão E a gente vê que fica a mesma coisa do seu pc Aqui a gente tem um i5 Então pessoal, a diferença do customizado tudo no Ultra para o outro não tem o que dizer. A gente aqui está fazendo o teste em 1080p, vamos deixar tudo no Ultra mesmo e resumir e o que a gente vê é a mesma coisa. Então pessoal, dá para ver que está tudo normal, aí esclarecendo se a GTX está, então roda tudo no Ultra, então fica certo que sim, dá para rodar, dá para jogar normal e o FPS sempre vai ficar em 30, que é o recomendável. Eu até vi um vídeo da Chip Art, que é o canal que tem falando que não dava para rodar na GTX Titan, que não rodava no Ultra. Então acho que eles se equivocaram um pouco, mas que dá para rodar, dá e dá para rodar em 30 FPS, tranquilo. E aí, vamos lá. E é isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui, mostrando mais uma vez a configuração, que está tudo no Ultra. A gente vai fechar o jogo. E aqui ainda dá para a gente estar observando a temperatura que chegou, a temperatura mais alta que o meu processador chegou, que foi 62 graus. Aqui alguns núcleos e a temperatura máxima da placa de vídeo que foi de 64 graus, que seja uma placa que dá para você a temperatura máxima de 100 graus, dá para você estar rodando tranquilo, nem se preocupar se está esquentando, certo? Até a próxima e é isso aí.